Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Olha o que eu vim trazer para a gente fazer hoje. Hoje vamos fazer um brownie de chocolate que é bem facinho, bem rapidinho, não gasta muito, tá? E é uma delícia, uma delícia mesmo, tá gente? Fica assim surreal de bom, tá? Crocante por fora, macio por dentro, molhadinho por dentro, muito gostoso, tá? Mas antes da gente fazer a nossa receitinha, se vocês não é inscrito no canal, corre aqui embaixo e se inscreva, tá? Ative o sininho aí das notificações para receber sempre em primeira mão todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Não esquece também de deixar o like aí que é bem importante para mim, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo, vai te recomendar sempre, tá? E é isso, agora bora fazer essa delícia, né? Bom pessoal, para a gente fazer o nosso brownie de chocolate, o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho duas xícaras de achocolatado, estou usando o Nescau, tá? Porque eu acho que fica melhor com o Nescau. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quatro ovos, tá? E aqui eu tenho 240 gramas de manteiga derretida, tá bom? Já derreti ela. A xícara que eu estou usando, pessoal, é de 240 ml, tá bom? Peguei uma vasilha e nela a gente vai colocar aqui os ovos, tá? E a gente vai misturar esses ovos, ó. Vou mexer aqui até dar uma misturadinha. Feito isso, a gente vai colocar o açúcar aqui e vamos mexer também, tá bom? Depois que misturamos, aí agora a gente vem com a manteiga derretida, tá? Dá mais uma misturada aqui, ó. Mais uma misturada. E aí agora a gente vem com o achocolatado, com o Nescau, tá? E vamos misturar aqui também. Música Depois que eu misturei aqui, Aí agora a gente vem com a farinha de trigo E vamos misturar isso daqui tudo, ó. A massa vai ficar bem pesada, tá, gente? Mas é normal, tá? Massa de brownie é assim mesmo. Música A massa vai ficar bem pesada, tá? Música Bom, pessoal, já bati aqui a massa. A massa já misturei, né? Aí agora, ó. A gente vai já levar pra assadeira. Já untei uma assadeira aqui. Eu coloquei na assadeira, é, passei manteiga, tá? E polvilhei Nescau também, tá bom? Mas quem quiser polvilhar açúcar, pode polvilhar. Acho que com o Nescau fica melhor. E a gente vai colocar aqui, essa massa, agora. Ó. Vou colocar tudo aqui, pra gente levar pro forno o nosso brownie, né? Gente, o cheiro da massa, e eu até provei, assim, é muito gostoso. Muito, muito mesmo. Ó, só nem espalhar tanto. E aí, agora a gente vai pegar... Experimentando a massa, que delícia. E vamos levar pro forno, tá? Gente, o ponto do brownie é quando ele começar a craquelar, tá bom? Então, eu vou levar agora uns 25, 35 minutos, tá? Eu vou olhando, e aí depois eu falo pra vocês o tempo certinho. Mas começou a craquelar, formar aquela casquinha dura por cima, é o ponto já de tirar. Bom, pessoal, acabei de tirar do forno. E olha a casquinha, ó, que forma em cima, tá vendo? Fica bem durinha. E ele fica bem durinho também, assim, ó, nas bordas, tá? Mas por dentro, tenho certeza que ele vai tá macio. Vou partir agora, cortar os pedaços, pra mim mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro. E experimentar também. Mas o cheiro, gente, já invadiu a casa, já perfumou toda a casa, tá? Uma delícia, uma delícia mesmo, tá? Outra coisa, tempo de forno. Antes eu pré-aqueci o forno e ficou 45 minutos, tá? Assando em forno médio, tá bom? Mas aí vocês vão ver, assim que ele formar essa casquinha, endurecer a casquinha e as bordas, tá? Vocês vão vendo, e aí é o ponto certo, tá? Vou partir e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, gente, assim ficou o nosso brownie. Olha que coisa mais linda. Ficou muito lindo. Já experimentei, já coloquei marido pra experimentar também. Gente, sério, é uma delícia. Uma delícia. Muito gostoso. Muito mesmo. Ele fica bem, ó, bem casquentinho por cima. Fica bem crocante por cima, mas por dentro, gente, ele fica muito gostoso. Bem, ó, bem molhadinho, tá vendo? Bem molhadinho mesmo. Muito gostoso. Bem simples, prático, fácil de fazer. É uma receitinha, assim, bem rapidinha. Não gasta muito pra fazer. E fica, assim, uma delícia. Fica lindo, 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 né? Bom, pessoal, é isso. Esse é a nossa receitinha de hoje. O nosso brownie de chocolate. Outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Quem não quiser usar Nescau, quiser usar achocolatado ou Todd, pode usar. Só que eu preferi usar o Nescau pra ele ficar mais pretinho, mais escuro, né? Com a aparência mesmo do brownie, né? De chocolate. Mas quem optar por usar outro tipo de achocolatado, fique à vontade, tá bom? É uma delícia. Muito gostoso mesmo, tá? Bom, pessoal, se vocês gostou do vídeo, não esquece, tá? De deixar o like, que é bem importante aqui pra mim, tá bom? Comentar aí, dê sugestão de vídeo, tá bom? Quem quiser que eu traga alguma receita, que eu teste alguma receita, só comentar aqui embaixo, tá? Que eu vou ler e responder todo mundo com o maior carinho, tá bom? Se não é inscrito no canal, aqui já sabe, né, gente? Corre e se inscreva, ative o sininho também das notificações pra vocês receberem em primeira mão sempre os vídeos aqui do canal, todas as receitinhas que eu trouxer, tá bom? E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa delícia, do nosso brownie de chocolate, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo e até a próxima.